E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com o melhor elenco e mais quatro equipes, mais quatro elencos para você, para você se inspirar, para comprar, para gastar nessa Black Friday que está chegando aí semana que vem. E se você gosta de novos elencos, se você gosta de desafios de montagem de elenco, tutoriais de trade, se você gosta de tutoriais de FIFA, se você gosta de outros games, tem vários outros games no canal, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e vem com a gente. E hoje vamos de Cautio A, Liga Italiana para vocês, quatro times para vocês novamente, 50 mil, 250 mil, 1 milhão e 2 milhões de coins. Muitas opções para vocês se inspirarem, para comprarem os seus times, sempre variando nos dois estilos mais populares de formação, 4-1-2-1-2-2 e o 4-3-2-1. São os dois que mais, que a galera mais usa, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para os times. E o primeiro time é o time da Cautio A de 50k, tá aí. Esse time tem Donnarumma no gol, um goleiro bom, apesar de, o pessoal que já jogou com ele sabe que ele é bom, é o melhor baratinho, entre os baratinhos da Cautio A, da Liga Italiana, ele é o melhor, dois bons zagueiros, Manolas e Kulibaly, bem rápidos, extremamente fortes, excepcionais na defesa. Manolas e Kulibaly também são ótimos no ataque, só que não, 19 e 26 de chute, entre os piores do FIFA. Temos aí Lukaku e João Cancelo, dois laterais bem rápidos, apesar de não terem defesa muito alta, tem uns passes razoáveis, tem um físico, o do Lukaku é um físico muito bom, bons dribles, então a gente tem aí uma defesa razoavelmente boa. Excelente, eu diria até. Há pouco tempo atrás você não conseguiria comprar esse time com 50 mil coins de jeito nenhum. Kedira, João Mário e Pianic no meio campo, Kedira mais para defender, João Mário e Pianic para arramar, tentar chegar na frente, apesar de que o Kedira também é um bom passador e chuta melhor do que os dois. Kedira é muito mais completo, mas o Pianic é um bom cobrador de falta, o João Mário também é bastante completo, o Pianic é habilidoso para caramba, tem um passe maravilhoso, então esses caras vão fazer a festa aí no seu meio campo. No ataque temos Insigne, Quadrado e Gomes, velocidade até não acaba mais, bons chutes também, 77, 74, chutes bem razoáveis, passe excelente, 82, 80, 75, boas triangulações você vai conseguir fazer com esse time, muito drible e bastante habilidade com skill moves, então você vai ter um time de 50 mil coins excelente. Se você está no PS4 e está batendo 50 mil coins nesse momento, Xbox One 45 mil, PC 75 mil. Na semana que vem, que vai chegar entrando Black Friday, esses preços tendem a baixar ainda um pouco. Vamos para o próximo 250 mil, esse é um time, a gente mantém o goleirão, mantém o Lukaku na esquerda, mas a gente troca, bota Barzagli e Miranda na zaga. A gente poderia manter os outros dois, poderia, economizaria para botar umas coisas ali na frente, mas é bom mudar para dar uma modificada para vocês se inspirarem. Barzagli e Miranda é uma belíssima zaga, apesar de não ter uma força física tão alta, nem uma velocidade tão grande, eles têm uma defesa muito poderosa, eles são muito bons na defesa e compensam um pouquinho da perda da velocidade em relação à outra zaga, mas você pode usar outra zaga e economizar, porque eles são bem mais caros. Florença no lateral direito, um lateral super completo, 85 de pace, 82 de drible, o resto tudo acima de 76, até para o chute ele é excelente. No meio campo nós temos aí, ainda o Kedira e o Pianic, a gente acrescenta o Marquisio e o Brozovic, cartinha preta, dois bons jogadores também para chegar na frente, para armar, o Marquisio é bom na defesa também, o Marquisio é bastante equilibrado e o Brozovic tem qualidade na defesa, mas é um meia mais avançado, apesar de não ser tão rápido, tem um chute maravilhoso, por isso eu botei ele na frente, não o Marquisio, por causa do chute 7x9 dele, que é excelente, o passe 84, o passe drible 85, ele vai dar muito trabalho para o time adversário. E na frente a dupla de ataque clássica da nossa Couchard, da nossa Liga Italiana, Mertens e Higuaín, Mertens super rápido, 90 de pace, 82 de chute, 7x9 de passe, 8x9 de drible e o Higuaín mais lento, porém com chute 8x7, faz pivô, tem força, mete gol de cabeça, dois craques para vocês, esse time está para você hoje, está saindo aí para o Playstation 4 250 e pouco, para o Xbox One 240, para o PC 350 mil coins, e esses preços hoje, durante a semana da Black Friday, eu acredito que eles ainda caiam mais, vamos para 1 milhão, 1 milhão de coins, esse é um timaço para 1 milhão de coins, Randanovic no gol, goleiraço, um upgrade bastante grande em relação ao Donnarumma, Chiellini Bonucci, uma zaga muito forte, o Bonucci não passa dos 70 de pace, chega aos 68, mas ele compensa em muita qualidade técnica, num passe maravilhoso, muita força na defesa, físico, até drible ele tem, e eu gosto muito do Bonucci, uma exceção à minha regra de não pegar jogadores para defesa com menos de 70 de pace, na lateral a gente mantém João Cancelo e Lukaku, você pode reparar que eu não gastei aqui no Florenzi para poder gastar mais na frente, vamos lá no meio campo, a gente continua com Marquisio para forçar a defesa pela direita, chute, passe e também velocidade, Naim Golan, mitaço, uma das melhores cartas do jogo, muito equilibrado, quase tudo acima de 80, 78 de pace de passe, 80 de chute, 81 de defesa, 82 de drible, 83 de físico, muito mito esse Naim Golan, e de bala que você vai mandar partir para cima para ser a dupla de ataque, o quarteto de ataque com o nosso trio lá na frente, de bala muito mito, chuta de longe, passa, dribla, tem velocidade, um excelente jogador. E aí lá na frente, três cartinhas em forme, uma do Halloween do quadrado, do Mertens e do El Charaui, que ataque é esse meus amigos? Muito rápido, muita habilidade, qualidade, chutes excelentes, muito passe também de qualidade, a gente só não tem força física, mas não precisa de força física se você triangular pelo meio, e pode chegar de trás o Naim Golan ou o Marquisio que tem força física. Mas esse quadrado aí de bala é o Charaui Mertens e quadrado, que forma o quadrado, vai dar muito trabalho para os seus adversários. Xbox One, um milhão de coins, Playstation 4, um milhão e uns quebrados, um milhão e cinquenta, por ali. PC, um milhão e trezentos, PC sempre caro, né gente? Infelizmente, o pessoal do PC é complicado. Para o último time, dois milhões de coins, dois milhões de coins, esse time está mito, bufão no gol, o ídolo total, goleiraço. Temos aí Florenzi e Alexandro pelas laterais, dois mitos, já falamos do Florenzi, vamos falar do Alexandro rapidinho, oitenta e seis de pace, oito e um de defesa de drible, oitenta e quatro de physical, sete e cinco de passe. O cara é muito bom. Quieline, já falamos, vamos botar esse Benatia Herói aí. Olha o Benatia Herói, setenta e seis de pace, oito e sete de defesa, oito e quatro de physical. Monstraço esse Benatia. E agora no meio campo, meus amigos, olha quanta carta coloridinha aí, quanta carta pretinha. Matuidi, informe, sete e nove de pace, oito e três de defesa, oito e cinco de physical. Ainda passa pra caramba, sete e nove, sete e sete de drible, só o chute dele que é mais fraquinho. Mas por isso que ele fica de volante e deixa pianite ali na frente. Olha essa carta do pianite também, que sensacional. Oito e nove de passe, oito e sete de drible. Até tem um chute de setenta e dois, um pace, sete e cinco, um physical, setenta. E já falamos do Dybala e do Daingolã, vamos falar das cartinhas especiais do Mertens e do Higuaín. Olha isso, olha a velocidade desse Mertens, nove e dois. É o Mertens, oitenta e oito, nove e dois de pace, oito e meia de chute, oito e três de passe, nove e um de drible. Olha o Higuaín subindo acima dos oitenta de pace com oitenta e um, oito e nove de chute. E um monstro no chute, que não corresponde ao fato dele perder gols na final da Copa do Mundo na cara do goleiro. Mas tudo bem, oitenta e cinco de drible, sete e meia de physical, sete e um de passe, um mito. Esse time está barato, gente, está barato de verdade. Já está a menos de dois milhões, tanto no Xbox quanto no Playstation. No Playstation, um milhão e novecentos e cinquenta. No Xbox, um milhão e oitocentos. No PC, infelizmente, dois milhões e trezentos. E eu ainda acho que ainda caem, esses valores ainda caem durante essa próxima semana. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que amanhã tem mais um vídeo com mais quatro times para você se inspirar para comprar na Black Friday. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br capeseta. Conheça também o nosso Instagram, arroba capeseta games. Conheça o nosso Twitter, arroba capeseta, em nosso tweet, barra capeseta. Então, é isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!